Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. Agora nesse novo formato de podcast, a gente está aqui numa mesa bastante descontraída, uma entrevista virou um bate-papo, uma conversa, o modelo do podcast é muito legal porque permite ainda mais essa interação entre os participantes da mesa, uma discussão bem informal e acho que você vai conseguir ainda mais informações nesses debates. E nesse podcast nós vamos continuar uma pequena série aqui que iniciamos no podcast anterior sobre a idade do universo. Agora discutiremos, bateremos um papo sobre a idade da Terra e o convidado de novo é o João, João Paulo Reis Braga. João, privilégio mais uma vez ter você aqui no nosso podcast Fé e Ciência. Olá, o privilégio na verdade é meu, a honra é minha e grato novamente pelo convite. A gente vai dar continuidade no que a gente vinha tratando da idade do universo e naquele outro programa a gente mostrou que a idade do universo tem uma relação direta com a idade da Terra. Sim. E nesse agora a gente vai ver como é que foi calculada essa idade da Terra. Até paramos no meio da discussão sobre a idade do universo, viu gente? Você assistiu o podcast sobre a idade do universo com o João? A gente tinha muito mais papo para falar ali, não é João? Tinha, rapaz. A gente ainda ia mostrar buraco negro, ia mostrar quasar, ia mostrar uma série de outros dados que não batem com o modelo da teoria do Big Bang. Mas... Ficou o gostinho do Quero Mais, você vai voltar num próximo, não é João? Volto. Próxima vez que você estiver aqui em São Paulo, você está em Recife, a gente trouxe o João aqui para esse podcast e para um outro aí também, né? Mas só de quebra. É um outro menos conhecido. É menos conhecido. Vamos falar então sobre a idade da Terra, João? Olha, você trouxe 60 slides, então não posso ficar com muito 9 horas aqui não, né? Tem que ir direto ao ponto. João, só antes de você começar, a idade do universo, a gente já falou aqui, batemos um papo muito legal, é fundamental, porque se determinamos, se sabemos, se conseguimos fazer uma ótima inferência, porque certeza absoluta a gente não tem do passado, é muito difícil, mas se fizermos uma boa inferência sobre a idade do universo e da Terra, a gente estabelece limites para modelos científicos. É pior, acaba com o modelo dos bilhões de anos, aquele processo lento, devagar e sucessivo. Acaba com o evolucionismo, acaba com o evolucionismo teísta, né? Que Deus teria guiado, eu digo, acaba com o Deus do devagarinho, né, João? Do devagarinho. Esse Deus que lenta, gradual e sucessivamente vai fazendo, mas sem querer fazer ainda, o pior é isso. Esse Deus que não tem pressa nenhuma, né? É, não tem pressa, ele fica vendo, acontecendo, aí gostei, não gostei, ficou legal, né? Ficou legal, tá ficando bom. Faz de novo. Faz de novo, é. É, por tentativa e erro, né, na evolução, por isso que tem tanto hominídeo, espera o universo se estruturar ao longo de bilhões e bilhões e anos, enquanto ele poderia fazer pronto, né, João? Olha só, era só falar, o universo se faça, ele se faz, né? Isso é o que eu digo que não passa na navalha de Ockham. É. Que é o princípio da passimônia, né? Você tem que ser passimonioso nas suas... Economia, né, da economia, né? É, é o princípio da economia nas suas teorias. Sim. Quer dizer, por que é que uma teoria estaria correta colocando uma quantidade absurda de eventos de sorte, de acaso, de tudo, enquanto a outra seria menos científica por dizer que aquilo ali foi pronto, foi feito? É, por um ser todo poderoso, o que é, inclusive, a lógica nos diz que deve existir, porque se tem tudo, um universo complexo como esse, a causa deve ser maior que o universo, mais complexa, mais poderosa, certo? Certamente. É um princípio de causa e efeito, não é? Nenhum efeito pode ser maior que só causa. É, muito legal. Então, vamos falar sobre a idade da Terra, João? Tem gente dizendo aí que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, que a vida teria surgido aqui há uns 3 e poucos bilhões de anos, e que isso é mais lei do que a lei da gravidade, né, João? Será que é? Tenho certeza mesmo sobre a idade da Terra? E ela é velha? Uma velhinha já? Bom, o que eu tenho certeza é que ela não é velha. Não do jeito que o pessoal fala. Bem mais mocinha, né, João? É bem mais mocinha. E até para os evolucionistas, só dando uma dica aqui, vocês precisam conhecer o que é que a teoria do Big Bang fala do Sol, tá? Porque vocês estão dizendo aí que a Gida surgiu há 3 bilhões de anos atrás, há 2 bilhões de anos atrás, isso aqui era uma bola de gelo, tá? É, o Sol está esquentando, não tá, João? É, o Sol não estava com esse bolso. Dentro da teoria do Big Bang, há 2 bilhões de anos atrás, ele não tinha capacidade de aquecer a Terra. A Terra, se tivesse água, estaria congelada. Congelada. É, ouviu outro dia um cálculo de 1,5 bilhão de anos, já congelou. E a vida surgiu no gelo? Congelado, João? Pois é. Aí os caras hoje, tem gente dizendo que a vida surgiu com 4 bilhões ali, já estava por ali. É, um modelo brigando com o outro, né? Exatamente. Se você coloca um modelo do lado do outro, aí eles se tornam incompatíveis. É, mas aí eles se apresentam de cada vez, né? E dizem que é mais lei do que a lei da gravidade, né, João? Exatamente. Tá, mas fala aí sobre a idade da Terra, João. Bom, tudo começou com esse rapaz aí, chamado Nicolás Steno. É um italiano, né? Ele era um... um monge, um... como é que chama? Era um bispo. Bispo. O pastor Arival vai gostar, tá vestido de verde ele aí, ó. Palmeiras, né, pastor? Ele escreveu um livro chamado Sobre Sólidos Naturalmente Contidos Dentro de Sólidos. Eu adorei o título desse livro, para falar a verdade. Aí ele fala justamente de que quando eles encontravam um fóssil, por exemplo, de alguma coisa parecida com um dente de tubarão, é porque era um dente de tubarão. E aí começa todo esse processo, ele é também conhecido como pai da geologia, ou pai da paleontologia, enfim. Ele é bem conceituado nesse sentido. Só que... passa aí, Matheus. Nosso Paquito, né? Como o pessoal não está sabendo ainda, né? Mas já apelidamos o Matheus, né? Paquito. Paquito. O Paquito do Fez Ciência, isso. O Esteno, ele propõe justamente que as camadas de baixo dessas montanhas, elas eram mais antigas do que as camadas de cima, que era um processo lento que foi construído isso. Ou seja, cada camadinha dessa teria durado milhares de anos para ser feita. Isso é o que a gente chama de princípio da sobreposição. Não foi feito tudo de uma vez, mas foi lento, gradual e bem lentamente. Tudo gradual e bem lentamente, né? O que é que acontece? Esteno, antes de sua morte, ele nega a própria teoria. Ele diz que não faz sentido ele acreditar que a coisa foi lenta e gradual e levou milhões e milhões de anos para fazer, porque as linhas são muito paralelas. Então, as linhas dos estratos são absolutamente paralelas umas às outras. Como é possível que tenha se passado milhões de anos e essas linhas não tenham decaído, não tenha tido chuva, não tenha tido erosão, não tenha tido nada disso? Devia ser bem irregulado, né, João? Exatamente. Aí ele nega a própria teoria, só que já tinha caído na academia. Os teóricos já tinham pego aquilo, os pensadores já tinham pego aquilo e começaram a trabalhar com aquilo. Pode passar. É o que dizem de Darwin também, né? Não se tem certeza, mas alguns falam assim, ele se arrependeu no final, porque viu o que tinham feito com a teoria dele. E aí vem novamente aquele Bertrand Boltwood, que descobriu que... É o BBB, né, João? É o BBB, que inventou a radioquímica a partir do chumbo, do urânio, se transformando para chumbo. Agora, a gente tem que se perguntar de onde ele tirou os parâmetros para afirmar que determinada rocha tinha centenas de milhões de anos e outra não, né? Ou seja, como é que ele pegou, por exemplo, as primeiras amostras e criou o parâmetro dele de idade? Ele partiu de onde? O que foi que ele usou como princípio? Passa o próximo. O que o Boltwood vai utilizar é um parâmetro que foi apoiado a partir dessa ideia de que existe uma coluna geológica, de que os fósseis estão distribuídos de acordo com o tempo, que eles são encontrados nos estratos, em estratos diferentes, e que eles teriam vivido em tempos diferentes. Passa o próximo, Matheus, por favor. É onde entra esse cara aqui, esse Charles Llewell, é quando ele entra na história. Ele era um advogado e geólogo escocês e ele vai desenvolver, não é que ele propõe o princípio, mas ele vai desenvolver o chamado princípio do uniformitarismo, em que ele diria que todas as coisas teriam que ser explicadas pelo que a gente está vendo hoje. Isso era um princípio que ele mesmo diz nos livros dele, que era para contrariar o princípio do catastrofismo, que era uma coisa bíblica, religiosa. Ele mesmo diz isso no livro dele. É aquela história de que o presente é a chave do passado. Exato. Aí tudo só pode ser explicado por fenômenos que estão hoje no presente. Ou seja, se não tem uma catástrofe, você não pode usar catástrofe para poder explicar aquela coisa que aconteceu no passado. Isso não faz sentido. E hoje o princípio do uniformitarismo caiu totalmente em desuso. Os geólogos mesmo afirmam que o princípio do uniformitarismo está errado. Está errado. Que os sinais de catastrofismo são imensos em todo lugar. Passa aí, Matheus, por favor. Só que ficou tão forte na época isso que o Charles Llewell colocou que virou uma espécie de doutrina. Você ainda encontra hoje o uniformitarismo como loutrina uniformitarista ou lei uniformitarista. E você só pode trabalhar dentro dessas hipóteses. Segundo o pessoal que ele trouxe na época, ele provou que essas mudanças eram todas lentas. E que esses processos que estavam ocorrendo no presente são os mesmos processos que ocorreram no passado. O que não é verdade. O que é provado hoje pelos geólogos que não é verdade. E aí ele escreveu esses princípios da geologia, que até hoje é utilizado dentro das universidades. E é ele, esse Charles Llewell, que vai colocar o chamado período triássico. Ele é que vai determinar essas primeiras eras geológicas. E ele diz no livro que ele está colocando uma hipótese para ser revista. É só uma primeira hipótese. Só que ela nunca foi revista. Ele simplesmente tirou da cabeça dele a idade, botou lá e disse, olha, no futuro vão rever. E ela simplesmente nunca foi revista. Passa o próximo, Matheus. Ele era muito próximo de Darwin. O Darwin era muito próximo dele. Ele era mais famoso do que Darwin antes da teoria da evolução. Antes da origem das espécies. O Darwin chegou a levar o primeiro livro, o princípio da geologia, na viagem para o Beagle. Tornou-se amigo pessoal de Darwin, inclusive esse Charles Llewell. E a fama do Llewell, toda essa fama, todo esse prestígio, vem justamente da fama de Darwin. Porque Darwin rasga elogio a Llewell na origem das espécies. Ele chega a dizer aqui que aquele que pode ler a grande obra de Charles Llewell sobre os princípios da geologia, isso está na origem das espécies. Que o futuro historiador reconhecerá como tendo produzido uma revolução na ciência natural. E foi mesmo. Isso aí ele fez. Ele promoveu uma revolução na ciência natural. Errada. Errada. Mas promoveu. E ainda assim, não admitir quão incompreensível e vastos foram os períodos de tempo passado, podem de uma vez fechar este livro. Ou seja, a origem das espécies. Ele dizendo que para acreditar na origem das espécies, era necessário acreditar em Charles Llewell. E é. O uniformitarismo dele. E é. Isso aí ele está certo mesmo. É imprescindível esse tempo para a teoria da evolução. Passa o próximo, por favor. E aí você vai ver justamente esse negócio de heloceno, de período jurássico, de triássico. O triássico mesmo foi um nome que o próprio Llewell deu. E estabeleceu em torno de 140 milhões de anos, 150 milhões de anos. E é de onde vem todos esses dados. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo foi de um cara que inventou em 1840. E aí eles colocaram os outros períodos depois do triássico em 1890. De 1890 para cá, não mudou essa tabela. E aí o Boltwood, da radioquímica, ele vai justamente pegar esses tempos e dizer, olha, esta rocha que eu peguei aqui tem tantos milhões de anos, de acordo com a estratificacia e com os dados que Llewell colocou. É um paradigma que está guiando assim. Exato. E aí ele pegou isso como parâmetro. Um pressuposto que se tornou verdade absoluta e que está guiando as nossas interpretações, não é assim? Isso. Aí ele pega isso como parâmetro para poder usar na radioquímica. Só que o que é que acontece? É, que a gente diz hoje que as rochas que datam os animais encontrados nas rochas. É, exatamente. E você vê que, por exemplo, os divulgadores científicos, eles gostam muito de dizer, não, isso aí é muito bem medido, isso aí nós sabemos, nós sabemos, nós medimos direitinho, e os dados confirmam, só que todos os dados têm esse dado como parâmetro. Todos esses dados de radioquímica, rádio... E se não bate, descartam, né? Se não bate, descartam. Aí, o único que não parte desse princípio, ou o único que é mais conhecido, tem uns novos agora, mas o único que não parte desse princípio do Charles Llewell, é o carbono 14. Por quê? Porque ele tem uma vida de milhares de anos e não de milhões. Mas todos esses que você vêem falar de milhões, de radiodatação de milhões, todos eles vêm desse mesmo Llewell. Vêm da ideia que esse Llewell propôs. Passa o próximo, Matheus. Por exemplo, o geoquímico Edmund Spaker, é um cara super conhecido, ele diz assim, eu me pergunto quanto de nós percebemos que a escala de tempo foi congelada essencialmente em sua forma atual, em 1840. Ou seja, ou o cara acertou de primeira, ou esse negócio está todo errado. Ah, é quando você gosta dos dados, novamente, gostaram muito dessa escala, aí falou, é assim, acabou. É assim, acabou. Vamos com essa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas essa tabela eu não mudo. Exatamente. Aí passa o próximo, por favor. Esse cara, esse barão Jorge Scuvier, que inclusive é um cientista bem famoso, o Scuvier, ele provou que o Llewell estava errado já na época do Llewell. Ele mostrou que existia uma descontinuidade muito grande nos extratos. E essa descontinuidade mostrava que tinha mais a ver com o catastrofismo do que com uma coisa uniforme, lenta e gradual. Hoje em dia, feito o que eu falei, os cientistas já descartaram o uniformitarismo como uma coisa realmente válida. E é interessante, porque assim, eles explicam essas descontinuidades dos extratos com essa história de extinção em massa. Eu acho tão engraçado, os caras propõem cinco extinções em massa. e todo mundo acha bonitinho. Aí a gente propõe uma e estão querendo comer a reta na porrada. Eu não entendo isso. Passa o próximo. Cinco, né? Uma só não pode. Não pode. Uma só não pode. Se fosse cinco, tudo bem, mas uma só não pode. Aí, qual é as provas de que o Llewell estava errado também, além do que o Cuvier coloca da descontinuidade? Uma delas que eu acho mais interessante é dessa de fósseis poliestratificados, ou seja, fósseis que atravessam vários extratos. O que indica que aquele fóssil não foi feito lenta e gradualmente. Ou seja, você tem árvores que passam de 10 milhões de anos. Como é que uma árvore poderia ter fossilizado sua raiz e ela ter continuado viva a ponto de receber os outros extratos até 10 milhões de anos? É impossível. Ou seja, aonde tem essas árvores, com certeza é sinal de catastrofismo. E passa o próximo aí, por favor, Matheus. É uma não uniformidade, né? Eles dizem. Uma não uniformidade. E elas estão, assim, em vários lugares do mundo, principalmente perto de locais que têm grande reserva de petróleo, de carvão. Você tem essas árvores. Um exemplo que eu acho muito legal é esse do Parque Nacional de Yellowstone. Ele tem, assim, na formação dele tem uma montanha inteira dessas árvores atravessando vários extratos. Aí os próprios geólicos dizem, olha, quando se encontra realmente árvores assim, é sinal de catastrofismo. Ou seja, já mostrando que o Luel está errado. Aí vai para o próximo. Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante é essa chamada O-Party. Vocês colocam que é uma sigla em inglês. É uma sigla em inglês para objetos encontrados fora do lugar. Ou seja, objetos que são encontrados em camadas de terra que não deveriam estar ali. Como as galáxias do início do universo. Exatamente. As galáxias do início do universo é um O-Party. O-Party, sim. Aí eu trouxe alguns exemplos que os próprios cientistas não sabem explicar que essas três nanopeças de metal que foram encontradas lá na Rússia numa suposta camada de terra de 300 milhões de anos. Ué, o homem já estava lá? E fazendo material, tanto que esse metal é feito de tungstênio e molibdênio. Já dominando as ligas metálicas. Exatamente. Coisa muito avançada, inclusive. Até para reproduzir isso hoje é difícil. A caneca de Frank Kennard, também, que foi encontrada nos Estados Unidos e ela foi encontrada numa camada de carvão que supostamente teria 300 milhões de anos também. 1902, né? Você vê que é um negócio feito à mão. Não tem como não dizer que um negócio desse foi feito à mão. A pedra que estava em volta dela foi medida com 300 milhões de anos, de acordo com a radioquímica. Com a tabela imutável lá, né? A tabela imutável. Imestível. Volta ao próximo aí. Aí, esse martelo de Kingwood, também, que é muito interessante, que foi encontrado numa camada de terra de supostamente 400 milhões de anos. Ué, deve ter sido o acaso que criou esse martelo. Uma grande explosão, formou o martelo e depois abriu um buraquinho, a madeira entrou, lá e ficou parecidinho, né, João? É, mera coincidência. É muita sorte. Muita sorte. E esse que eu acho um dos mais interessantes, que é as esferas de Klaxdorp, que foi encontrado na África, né? Em extrato de terra que foi datado de 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. É, alguma coisa muito errada que não está certa aí, né, João? Exatamente. Ou essas coisas, ou toda a história da humanidade está tudo absolutamente errado, ou a datação desse negócio está errada. Não tem muita outra alternativa. Aí passa para o próximo. Aí é onde a gente chega nessa parte aqui muito legal, que é justamente os tecidos moles em dinossauros. Aí o que é tecido mole, né? Tecido mole é qualquer tipo de tecido ou molécula orgânica original daquele organismo que estava ali, daquele organismo vivo. às vezes o tecido não está preservado, mas as biomoléculas que formavam aquele tecido ainda estão lá. Ainda estão lá. Aí já foram encontrados vasos sanguíneos, pele e pelagem, né, que é uma segunda camada da pele, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue, já foi encontrado em dinossauros, DNA, DNA, que é um negócio que deveria ter uma vida, assim, uma existência fortíssima. O João, o Pirula falou assim, não é que você corta o sangue, o osso e pinga sangue, mas tem sangue lá, não tem, João? Foi encontrado sangue, tem artigos mostrando que foi encontrado sangue, tem esses artigos aí. E são encontrados principalmente proteínas, e em especial o colágeno. Aí outras, queratina, hemoglobina, enfim. Passa o próximo, Matheus. Aí é onde tem essa bonitona aqui, a Mary Schwarzen, que eu não sei dizer o nome dela, eu vou errar várias vezes, vocês perdoem. Ela, em 1900, a gente acha que ela descobriu essa questão dos dinossauros e de tecidos mole em dinossauro em 2005, quando ela publicou o artigo dela. Mas só que quando eu estava fazendo as pesquisas, eu vi entrevista dela de 1993, 1994, falando de tecido mole dentro do... O que é isso? Na verdade, ela descobriu isso 12 anos antes. Demorou para publicar? Não conseguia publicar. Não conseguia publicar. Ele não deixava porque não aceitava isso. Porque não pode ser. E realmente não pode ser. Ela teve que juntar uma coleção muito grande de evidências. E ela teve que inventar alguma coisa para poder publicar. No sentido de inventar, de criar algum mecanismo, uma narrativa que pudesse encaixar aqueles tecidos mole dentro do dinossauro e também dentro da história de milhões de anos. tem até essa frase dela que ela diz assim Tive um revisor de revista científica que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. É verdade. Eu escrevi de volta e disse Bem, quais dados convenceriam você? Ele disse Nenhum. Ah, o Dawkins disse assim O que te convenceria que Deus existe? Ele falou assim Nem se uma estátua da Virgem Maria assumisse vida e chegasse para mim e falasse Olha, eu sou a mãe de Jesus Eu não acreditaria acharia que era uma miragem É mais ou menos o que esse revisor falou E eu adoro que os divulgadores científicos adoram falar que a ciência se rende aos dados que a ciência não tem lado que a ciência se for provada errada que as pessoas os cientistas vão se render aquilo que eles estão vendo Isso é conversa fiada tá, pessoal? Para sustentar o modelo o pessoal ignora as evidências que for E essa é uma prova Essa é uma prova ela foi ignorada por mais de 10 anos Não, você grava um vídeo e diz assim Não, não é tecido mole Veja bem Aquilo lá aparece e tal Até tem um pouquinho de tecido Mas as moléculas não estão lá Claro que estão, né, João? Olha, DNA E ele chega a dizer Que é só molécula Não é só molécula A gente vai mostrar aqui Que não é só molécula As estruturas estão preservadas As bases sanguíneas Tecido Tem tecido Colágeno Elástico E plástico Exato Ele mesmo diz O Pirula diz que não pode ter isso Porque a água que teria nessa elasticidade Que provocaria essa elasticidade Teria já se evaporado há muito tempo Se tivesse milhões de anos Ele mesmo diz isso Só que tem É, na realidade Quando você consegue o colágeno Muitas vezes Você faz um processo De descalcificação Você coloca um EDTA E solução Você está reidratando Aquele tecido Certo? Obviamente Eu acho que até a água Pode evaporar Mas o tecido está intacto Tá O odor O odor Que o pessoal fala assim Ah, vamos falar do odor Porque não sei o que O odor é putracina e cadaverina Todos os fósseis de dinossauros cheiram Porque eles estão frescos Todos são frescos Não era para cheirar Ô João Volátio se perde 60 milhões de anos Não era para ter mais cheiro Sim, isso é verdade Agora, quando a gente fala frescos A gente está falando de milhares de anos Sim Eu acho Eu acho, né João Eu tenho uma palestra Que eu estou preparando agora Na Pinheiros No domingo, dia 21 Não sei quando você está assistindo Se já passou Já está disponível Se não passou ainda Você vai assistir As evidências históricas Dos dinossauros Até 1600 A gente tem vários e vários relatos De dinossauros Então eu disse num programa lá Que eu achava que eles tinham sido extintos Há 500 milhões Há 500 anos atrás 500 anos atrás Errei, João É 400, tá Agora, extintos No sentido que o senhor está falando É assim Os últimos dinossauros a apareceram É, o último relato Que a gente pode considerar Assim, mais evidente, né Se bem que até recentemente Tem alguns relatos por aí, né A gente nem sabe exatamente Eu acho que já foram extintos, tá Mas é certeza A certeza absoluta A gente ainda não tem, viu É E o que a gente fala É que na verdade Esses dinossauros estão lá Há milhares de anos Sim Enterrados há milhares de anos Catastrofismo Catastrofismo Uma catástrofe que aconteceu Há 4.600 anos atrás Certo? Exatamente E aí, isso sim É possível você encontrar Restos mortais ainda Sim Não, aí o cara fala assim Olha, por exemplo Olha Sabe por que que tem ainda Um pouco de material Orgânico? Porque o processo de fossilização É muito lento E não é Mas gente Se fosse lento Aquele material interno Já seria sido degradado Raios cósmicos batem Ah não Porque é numa região Que favoreceu a preservação Tem muitos fósseis encontrados Em Hell Creek, por exemplo Que estão lá expostos na superfície Praticamente Sujeitos a variação de temperatura É umidade Os raios cósmicos estão sim Incidindo fortemente Sobre aquela região Então já Uma explicação contradiz a outra Exatamente Se é lento Não devia estar lá Exatamente Se é rápido É fresco É novo É uma contradição em termos Sim Do que a gente vai mostrar também O chifre do Triceratops O Mark Armitage Ele encontrou assim Ele estava andando Ele disse Olha é um chifre Sim Mas mostra aí Mostra aí Vamos chegar nesse daí Bem legal Olha que coisa Aí o Pirula disse Não Isso aí foi umas moléculazinhas Que encontraram lá Uns negocinhos quase de nada Olha aí as fotos E o senhor sabe professor Que estão acusando a gente De estar colorindo as fotos Só acredita nisso O que é isso A Mary Schwartz É evolucionista É Evolucionista Ela tem que ser Ela tem que ser Ela não faria isso Não Eles estão dizendo Que a gente é que está colorindo Não é que as fotos São coloridas nos artigos Pessoal Isso aí é do jeito Que está nos artigos Na Science Olha aí Nature Essa foi publicada na Nature Ela tem um outro na Science Tem vários artigos São mais de 300 A gente tem uma lista Com mais de 300 Aí você vê No vídeo que o Pirula gravou Eles dizem Ah não É uns negocinhos lá De vaso sanguíneo Tá umas paredes Vê Olha pra isso cara O que foi encontrado É intacto Sabe Passa o próximo por favor Aí vê Por exemplo Nesse vídeo O Pirula diz assim Esses materiais Que foram encontrados Ô Pirula Vamos deixar só claro A gente gosta muito de você Gostou muito de você Você é um cara muito legal E tal O Pirula tem uma Qualidade incrível Eu acho que Se ele fosse vendedor de geladeira Ele venderia geladeira Pra esquibó Venderia Não venderia Ainda convenceria o esquibó Que a evolução aconteceu É a gente é muito amigo do Pirula A gente não tem nenhum problema com o Pirula A gente só discorda das teses dele E eu achei esse vídeo assim Meio vacilado O Pirula Vou te dizer Aqui entre nós Só pra ninguém ficar sabendo Eu achei Meio não Eu achei vacilado Esse teu vídeo Ele diz umas coisas assim Absurdas Ele chega a dizer Por exemplo Esses materiais Que foram encontrados Dentro dos ossos de nossa área Eles não estão moles Rapaz A gente vê que eles estão moles Ele vê que eles estão moles É claro que existia Um processo de mineralização Houve um processo De desmineralização Porque formam uma camada mineral Essa camada mineral É retirada Quando é retirada a camada mineral O tecido está mole lá dentro Tem um vídeo Inclusive do Answers in Genesis Que ele diz assim Olha A gente fez a desmineralização Mas alguns A gente pegava até pedaços Que não precisava fazer nada Nada Estava ainda ali dentro Exatamente Mole E tá É isso que eu digo Aí ele em outro momento Diz assim Vou mostrar como o Pirula Está errado aqui Tá pessoal Infelizmente o DNA É uma molécula Muito, muito, muito frágil Não tem evidência de DNA Em tecido fóssil Com mais de um milhão de anos Vocês vão ver que tem E outra coisa que ele diz Que eu achei absurda Eu achei um assinte A minha inteligência A sinceridade Ele chega a dizer assim A variável aqui Não é o tempo Tanto faz o tempo Para preservar ou não Vê Que gracinha Tanto faz Porque os fósseis Igualmente antigos Tem uns que tem Esses elementos preservados E tem outros que não tem É claro Dentro do paradigma Como é que você vai explicar Um dinossauro De 110 milhões de anos Que tem um lá Dentro do paradigma Então você tem que fazer o que? Você tem que eliminar o tempo Da situação Exatamente O que ele fez Exatamente Mas isso Sinceramente Isso é um assinte A inteligência das pessoas Porque como é que a gente Está falando de questão De preservação E a gente vai eliminar o tempo É Mas sobra o que? Enfim Aí passa o próximo aí Bom Se Tu consegue clicar aqui Matheus Nesse negócio Que isso aqui é um vídeo Tem como Clicar nele? Não tem Não tem? É aqui o nosso estádio Ô rapaz Esse vídeo Ele mostra justamente O colágeno Quando foi feito O processo de desmineralização E uma micropinça Eles pegando o colágeno E puxando Você vê isso Mas o pessoal pode em casa Fazer isso Entra no Google Em tecido mole Assista os vídeos Tem uns vídeos da CBS Procurem o vídeo Nova Science Now Que é Uma série do Neil Tyson Com o episódio 30 T-Rex Blood O sangue de T-Rex 2005 Tem vários na internet Tem Esse é ótimo Tem o Answers in Genesis Tem uns vídeos super legais O Genesis Apologetics Tem vários Você vai procurando Você vai encontrar Ele mostra ali Olha Mole Aí tem uma pinça Assim né Que tem um que toca É que puxa Ele falou Olha Tecido Tem células Intactas Tem Múmia De Dinossauro De Mais de 100 milhões De anos Tá tudo os órgãos Lá dentro Aí o Pirula Falou assim Não Isso já era muito conhecido Há muito tempo Ele disse que foi Modificado antes Ah Mas olha Veja bem Não é o fato de ser conhecido Há muito tempo Que vai eliminar o problema Porque todos os artigos Falam assim Nossa Inesperado E tudo mais Agora Uma múmia De 110 milhões De anos Com seus órgãos internos Toda a estrutura Persevada Tem artigo que tá dizendo assim Os detalhes vão ao nível celular Ao nível celular Você vê a célula ainda Então um processo lento Gradual Não era pra ter formado aquilo Não é O órgão inteiro É intacto O que que isso Pelo menos mostra Que o processo Foi extremamente rápido De fossilização E sabe uma das coisas Que eu achei muito falacioso Do Pirula É Ah dá pra mostrar Dá pra mostrar Olha aí Então clica aí O Paquito tá dizendo Que dá pra mostrar Gente Vamos lá O Matheus O O ar Vejam aí Vejam aí Tá vendo se é o colágeno Aí foi feito o processo De desmineralização Tá vendo Ela mexendo no colágeno Ela puxando E ela fala isso No artigo Que o tecido Era elástico Você puxava E voltava A Mary Schwartz A Mary Schwartz Aí volta aí Volta aí Pra É O Apresentação Não Volta pra apresentação É O vídeo já foi O Matheus Beleza Aí eu quero mostrar pra vocês O que ela fala Ela diz assim Porque o Pirula Que eu achei muito falacioso Da parte dele É dizer Não Isso aí Não tem surpresa nenhuma Desde 1900 e tanto A gente já sabe Não sei o que Isso é invenção criacionista Já sabe que o modelo Foi pro espaço Com os tecidos Moles Aí invenção criacionista Invenção criacionista Invenção criacionista Vê o que ela mesmo diz Se você procurar A reportagem da época Todo mundo chocado com aquilo Todo mundo Aí ela mesmo diz assim Fiquei arrepiada Era exatamente como olhar Para uma fatia De osso moderno Isso é palavra Da Mary Schwartz Mas é claro Eu não conseguia acreditar Eu disse ao técnico Do laboratório Afinal os ossos Têm 65 milhões de anos Como células sanguíneas Podem sobreviver Tanto tempo E aí numa outra Ele diz assim Nesse vídeo Ela diz assim Quando você pensa Sobre isso As leis da química Da biologia E tudo mais Que sabemos Dizem que deveria desaparecer Deveria estar Completamente degradado Isso é a palavra dela Isso não é papo furado teu não Vê esse Pirula É a palavra dela E ela é evolucionista E é evolucionista Não tem nenhuma intenção Ela é evolucionista Ateísta Fiquei sabendo É ateísta Mas é evolucionista E acho que ela não teria No interesse De destruir os milhões de anos Exato Com os ossos De dinossauros Passa o próximo Esse aqui É justamente O do Triceratops Que o Mark Hermitage Encontrou É E foi É Datado E tudo Eu vou mostrar A datação da radicarbono Aí ele encontrou Fibras Molares Tem como passar Esse vídeo aqui Rapidinho Matheus Aí ele vai mostrar Rapidinho não tem Ele falou Mas consegue Então não precisa Vocês procurem Quanto tempo nós temos ainda Matheus 30 minutos Beleza Vocês procurem Esse vídeo Que é excelente É soft tissue Tissues in dinosaurs bones Genesis history É Só é vocês procurarem Isso lá Que ele mostra Lá ele puxando Vários tecidos Inclusive ele está mostrando Passa o próximo Por favor Aí o Pirula Falou que Não foi encontrado DNA Com mais de Um milhão de anos Que ele é muito 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 frágil Então ele vai ter que Mandar revogar Esses artigos tudinho Inclusive da science Nature Né É Por exemplo Esses três aqui Que eu destaquei Um é Dois da nature E um é da science Né Um foi encontrado DNA Numa magnólia Numa planta magnólia Datada com 17 a 20 milhões de anos Supostamente Em 1993 Foi encontrado DNA Numa planta extinta Extinta Datada de 35 a 40 milhões de anos Em 1994 Foi encontrado DNA Em dinossauro Datado com 80 milhões de anos E isso tudo Science Nature Tá Se encontrou em dinossauro E se eles foram extintos A 60 milhões de anos Como dizem Encontrou DNA Tem mais que 60 milhões de anos Certo Porque se for extintos A 60 milhões de anos Como que não pode ter Mais de um milhão de anos Se encontrou Dinossauro Encontrou cromatina O DNA ainda enrolado Nas estonas Né Todos esses Estruturados Exato Todos esses Desmentem o pirula Mas ele pode dizer Não Isso aí é coisa muito antiga Não sei o que Passa o próximo Por favor Aí vamos para Schweitzer De novo Em 2013 Ela já tinha encontrado Uma estrutura Que era muito semelhante A DNA Só que como os cientistas Ainda estavam reticentes Com essa coisa Não Encontrou qualquer coisa Mas DNA Não pode encontrar Porque se encontrar DNA É avacalhona As estimativas todas De DNA Na realidade Não é um milhão de anos É nem cem mil Não dá DNA Olha Ele é mais estável Que o RNA E tudo mais Mas eu tenho A Rogéria Ventura Deu uma entrevista Aqui no Fé e Ciência Ela disse que Aquele cemitério De Perus Aqui em São Paulo Do tempo da tortura E tudo mais Que o pessoal fala Encontraram lá As ossadas A partir de 30 anos Já acabou Ela não conseguia mais Fazer O sequenciamento Do DNA Olha gente 30 anos Eu vi evolucionista também 30 anos Ela não conseguiu mais Pegar o DNA no osso De um cemitério Aqui de São Paulo Exatamente Mas são 60 milhões 80 milhões 80 milhões 100 milhões E o DNA está lá Como é que pode? Haja fé na preservação Né João? Sabe que essas coisas Me lembra Essa coisa do tecido mole Ela me lembra Um conto do Galileu Galilei Que ele disse que Ele quando adaptou A luneta Para poder observar Os planetas E tudo mais Inventou o primeiro Telescópio Ele chamava Algumas pessoas Da academia Para ver os planetas Em volta da Terra Para mostrar Olha está vendo Tem coisa girando Além da lua E do sol E aí Os caras Olhavam o telescópio Viam o planeta E diziam Não estou vendo Nada Estou vendo Nada Como o Richard Dox Não estou vendo A Maria Falando comigo Não Não estou vendo É uma ilusão É como o Pirula Não vendo Esses tecidos Os maiores esforços Nesses fósseis Aí em 2020 O Pirula Alguém assistiu O vídeo do Pirula Para mim Ele fez uma pesquisa Muito boa Ele pegou Vários e vários Artigos Fez um levantamento Muito bom Eu não discuto Do levantamento Foi muito bom O problema foi A interpretação Dos dados Os dados São excelentes Mesmo Ele leu Muita coisa Mas ele Com aquele óculos Que ele tem Dos milhões e milhões De anos Ele não está vendo O planeta Lá de Galileu Eu posso lhe falar Com sinceridade Eu não acho Que a pesquisa dele Foi boa Eu que já estou Estudando tecido mole Já há um tempo Eu não acho Que a pesquisa Foi boa Se fosse boa Ele não tinha falado Desse negócio do DNA De que o DNA Não preservava É assim não Mas foi uma seleção Exato De artigos E outro que ele Que ele fez Ele disse assim Olha não foi confirmado Parece que encontraram Alguma coisa parecida Mas não foi confirmado Ou seja O que ele pesquisou Foi esse aí primeiro De 2013 Da Schweitzer Só que tem uma Da aluna dela Que é com ela também Com outros autores Que de 2020 2020 E ela fala literalmente O material histológico Do dinossauro Abre aspas Reagiu positivamente Com dois corantes Intercalados De DNA A coloração específica Do DNA É observada Apenas dentro Moles que eu estou guardando Que encontraram As proteínas Fizeram proteoma Tem vários artigos De proteoma De dinossauro Aí o que é a conclusão Os peptídeos Ainda estão intactos Peptídeos Gente Peptídeo é hidrólise Proteína degrada rapidamente Os aminoácidos Os aminoácidos Nos peptídeos Como fizeram O MSMS A dissociação Desses peptídeos A fragmentação Bateu certinho Significa que os aminoácidos Ainda estão intactos E a gente sabe Que muitos aminoácidos Essas proteínas Se degradam rapidamente Oxido e tudo mais Aí a Mary Schwartz Falou assim Não Foi preservação Com reação de Fenton Reação de Fenton É altamente oxidante Fez os crosslinks Juntou uma na outra Ficaram mais resistentes Mas João Os peptídeos Deveriam estar degradados Os aminoácidos oxidados Está fresquinho demais Ou seja Não teve reação de Fenton Não O Fenton é uma ilusão Fala da reação de Fenton Você lembra? Ela diz que No processo de fossilização Os vasos sanguíneos Teriam estourado Distribuído Jogado ferro Por todos os lados E esse ferro É que seria Uma das causas Da preservação Só que tem o seguinte Viu Pirula Se você tivesse lido O artigo mesmo dela Ela diz que Isso não é possível De Essa Essa hipótese Que ela levantou Da reação de Fenton Não é Suficiente Para explicar Milhões de anos Isso está Ela chega no laboratório Até dois anos Não é João? Aí ela faz um teste De dois anos Quando ela vê Que o negócio Está começando a entrar Em deterioração Ela para o teste Faz o cálculo E diz Olha Durou 240 vezes Mais do que esse outro aqui Com ferro Só que ela está tratando De uma coisa Absolutamente Assim Ínfima Diante do tempo Que a gente está falando 60 milhões no mínimo Ela está falando De uma coisa insignificante Diante de 60 milhões Não tem como Não tem como Dois anos É Dois anos Uma paísca Numa tempestade Né João? Aí você vê Nessa imagem mesmo Que tem no artigo Você vê mesmo As marcas Que ela mostrou Do DNA Que ainda foram preservados Passa o próximo Matheus Esse aqui É com pele Pelagem Só que eu não vou Diz que a pele Não está preservada Mas tem corantes Na pele Outro dia Descobriram a cor Do dinossauro Que ele é meio avermelhado O corante É melanina Melanina É uma proteína É um polímero orgânico Polímero orgânico E como é que pode A cor do pigmento Ainda está lá Preservado na pele Ah, outra coisa Pessoal Não é esse negócio Super raro Que o Pirula Fala no vídeo Não Não tem esse negócio De super raro Não tem fóssil Tem tecido mole Em fóssil Em tudo quanto é Cemitério fóssil No mundo Em todos os lugares Em vários lugares diferentes O Wellington Augusto Deu uma entrevista Aqui pra mim No Fé e Ciência Você pode assistir O programa dele O biólogo Falando também Sobre tecido mole Em dinossauro Ele disse assim Marcos Você vai hoje Na camada fóssil Você vai cortando Os ossinhos Tem praticamente Artigos De várias e várias Camadas Da camada fóssil Que encontraram ossos Abriram Tecido mole Lá dentro Exatamente Ó, vamos investigar mais A gente vai ver Cada vez mais evidências Com certeza Passa o próximo Matheus É Aí é o que eu falo Assim Uma quantidade absurda De achados São muitos Muitos achados Às vezes no mesmo local Eles acham 6, 7 Que ainda tem Ter sido mole Nas mais diversas Condições de preservação Então não tem Aquele papo furado De que tem que ser Um negócio Super seco Em uma condição especial E tudo mais Não tem Ambientes bem Que eles consideraram Bem Inapropriados Para Para a preservação Pois é E ainda assim Não é numa caverna Num lugar escondido Quase que na superfície Exato Na superfície No caso do Trilassa Ele falou que 20, 30 centímetros Ele pegou lá Pegou com a mão Quase Cavou com a mão Já foram Mais de 120 Achados publicados Agora sim Na verdade Foram muito mais Porque muitos Desses artigos Tem mais de um achado Aí eu trouxe um Que eu achei Bem interessante Porque estão falando De tecido mole Em Tiranossauro Rex De 65 milhões Esse tecido mole E essa quentina Que faz parte Do esqueleto Dos artrópodes Foi encontrado Num trilobita Uma biomolécula Nesse caso É uma biomolécula Sim Porque aí a gente Já está falando De animais muito pequenos A gente não está falando Do Tiranossauro Que é um bicho gigantesco A gente está falando De animais já muito pequenos Então a quantidade De coisa que a gente encontra Realmente é menor Mas ela está lá E o importante é isso É que tem Uma molécula orgânica Ainda lá Biomoléculas É a paleontologia Molecular Então às vezes Você não acha A estrutura toda Mas você acha Biomoléculas Que fizeram parte Dessa estrutura Como encontraram Aqui a quentina E no caso Encontraram isso Num fóssil Supostamente De 500 milhões de anos Aí passa o próximo Matheus Esse daqui Eu acho assim Ótimo também Compostos orgânicos Encontrados em fungos Esses compostos orgânicos Foram encontrados Numa suposta camada De terra De 950 mil Milhões de anos Passa o próximo Olha É nature Tá É Moleculas orgânicas Encontradas em plantas Em 2018 Segundo A camada de terra A medição que eles fizeram Essa camada de terra Tem 1 bilhão E 100 milhões De anos E encontraram Material orgânico Nela ainda Passa o próximo Por favor Esse daqui Moleculas orgânicas Em bactérias Tá vendo aqui Isso aqui Não foi a gente Que coloriu não Tá Tá no artigo É E da Nature Comunica Nature também E eles encontraram Os grupos ainda Derivados de compostos Protéicos Ainda podem ser Detectados Segundo o próprio Artigo E a camada De terra Foi datada Em 1 bilhão Em 880 milhões De anos E aí o que Que pode encontrar ainda Rapaz Olha lá Microfósseis Orgânicos Isso é incrível Né João É porque A gente já tá Tratando de bactérias A gente já tá Tratando de bicho Microscópio Aí é claro Que a gente vai encontrar Coisas microscópios Mas tá lá Aí tem mais um ainda Professor Sim Vamos lá Que a gente tem ainda Quantos minutos Matheus Ah bem 15 minutos Vai dar Vai dar É Encontraram Moléculas orgânicas Pessoa Não é camada De terra Que eles dizem Ter 2,5 bilhões De anos Como é possível Como é possível Que as pessoas Assim Não vejam Que isso tá errado Ô João Olha Eu vou falar Nessa palestra Que eu já falei Ou falarei Porque não sei Exatamente Quanto tempo faz Que o podcast Já tá gravado E a pessoa Tá assistindo hoje Né É sobre Uma área Um pinheiro Acho que é um pinheiro Que eles chamam Do pinheiro Dos dinossauros Porque assim Na mesma camada Em que os dinossauros São encontrados Encontraram um pinheiro Lá E não Encontrava mais No registro fóssil Aquele pinheiro Então olha Esse pinheiro Foi extinto Junto com os dinossauros Há 60 milhões de anos O que aconteceu? Encontraram o pinheiro Recentemente Crescendo ainda Na terra É outro fóssil vivo É outro fóssil vivo Os pinheiros Dos dinossauros Dinosaurs Pines Alguma Tris As árvores dos dinossauros Eu não sei exatamente Qual é a classificação Dessa árvore Mas encontraram viva No planeta O celacanto 100 milhões de anos 200 milhões de anos O celacanto Acho que era 300 200 Eu não sei 200, 300 Tanto faz né João É tudo mentira mesmo Tudo mentira mesmo Tô brincando Mentira não É uma coisa absurda né João Mas vamos lá O que mais você tem aí Pra mostrar A gente tem uns 10 minutos ainda Mentira não É engano É engano Vamos lá O que nós temos Na próxima aí Paquito Eu tenho algumas coisas Pra complementar também Se você não falar Eu vou falar sobre A idade da terra Vai lá João E aí outra coisa E isso a gente tá falando Da idade da terra Mostrando que essa idade Que essa cronologia Tá absolutamente equivocada Sim E aí entra o carbono 14 Sim Vocês podem procurar Vídeos na internet Vocês vão ver Uma série de explicações De como o carbono 14 É formado O que interessa é o seguinte É que ele tem uma meia vida De 5.730 anos E que essa meia vida Não pode ser medida Quando ele passa De 60 a 70 mil anos Simplesmente Não dá mais pra medir Máximo dos máximos Dos máximos né Tem muita gente Que acha que até 30 40 mil só É Vai no máximo Vamos dar uma colher de chá Eu já vi alguns artigos Colocando até no máximo 70 mil anos Só que assim Com uma margem de erro grande Imensa Imensa Você já tá quase Confiando mais no dado O próprio radiocarbono Ele tem uma margem de erro grande A questão é o seguinte Ele é importante Pra acabar com a ilusão De milhões de anos Porque milhões ele não dura Milhões com certeza Os próprios revolucionários Já dizem que não dura De jeito nenhum Eu também não acho Que ele dura 100, 200 mil anos Eu acho que a taxa De decaimento dele é maior Mas ele serve Pra mostrar Que esses milhões de anos Bilhões de anos Não existem E aí você tem Por exemplo Esse artigo Que foi utilizado Eu achei bem interessante Porque eles utilizam pedras Pra poder limpar o negócio Lá de medição O espectrômetro de massa E toda vez Que eles botavam pedra Eles encontravam carbono Sim Não tem referência zero De carbono 14 Exatamente Aí vai pro próximo Só que não é que Porque o Pirula No vídeo dele também Ele diz que o carbono 14 Tá na atmosfera E aí na medida Que os fósseis São desenterrados Ou alguma coisa Desenterrada Ele vai lá E gruda no fóssil Isso não acontece Isso é uma invenção Que o Pirula fez Ou que outros fizeram Pra poder dizer Que existe Contaminação É, contaminação Só que isso não acontece Porque o carbono 14 Só entra Na gente Através do consumo Ou seja As plantas É que na verdade Consomem o carbono 14 Da atmosfera A gente consome As plantas Ou os animais Que consumiram as plantas E esse carbono 14 Vem parar em nós Não é assim Tá na atmosfera E gruda nas coisas E ele sabe disso Ah, e os testes São feitos Pra contaminação Você avalia A amostra Em vários pontos No entorno Externos Sim Mostra aí, João Aí, um dos primeiros Aí, o que é que acontece? Ora, se tem tecido mole Tem carbono 14 Não tem como Aquele tecido Tá mole E não tem carbono 14 Ainda daquele animal Vivo ainda Ou a gente joga Toda a nossa ciência fora Exatamente Aí, o que é que acontece? Pegaram Aquele chifre De triceratops Do Armitage E mandaram Não foi nem ele Que fez isso Aí, mandaram ele Pra Universidade da Geógia Pra medir Se tinha carbono 14 dentro A Universidade da Geógia Analisou E mandou de volta Dizendo que Aquele chifre De triceratops Tinha entre 33 e 41 mil anos Não foi ele E o Armitage Depois foi processado Demitido Ele ganhou o processo Agora Vai ganhar uma bolada Porque ele foi demitido Por causa disso Aí, passa o próximo Por favor, Matheus Aqui Esse artigo É muito interessante Que ele pega assim 14 dinossauros diferentes Mede carbono 14 Nesses 14 dinossauros diferentes E acha Carbono 14 E dados Nesses Nesses 14 fósseis É impressionante isso Aí é onde entra A contradição Porque veja Eles dizem assim Que o carbono 14 Não é utilizado Para medir coisas De milhões de anos Porque a gente Precisa medir as pedras O carbono 14 Segundo eles É utilizado Para coisas orgânicas Sim Né Ora Se eu encontrei Material orgânico Ali no No dinossauro Por que é que eu não Meço o material orgânico Por que é que eu vou Medir a rocha Né Aí quando eu meço A rocha A rocha diz que tem Não sei quantos milhões De anos Centenas de milhões De anos Tem material orgânico lá É quando eu meço O material orgânico Tem carbono 14 Aí o carbono 14 Tá dizendo que tem Algumas dezenas de milhares Né Aí qual é O que é mais É confiável Né Eles mesmos dizem Que o método Do carbono 14 É o mais confiável De todos Por que é que não Utiliza então É porque eles sabem O que vão encontrar Tanto é Professor Que pra você mandar Uma amostra Pra análise Você não pode Simplesmente mandar A amostra E dizer Mede aí Me diz o tempo Dessa amostra Eles não aceitam isso Você tem que Preencher Uma tabela Um negócio enorme De resposta De como foi encontrado Garantir que aquilo ali Foi encontrado Naquele local A camada de terra Se eles desconfiarem De alguma coisa Eles mandam um cara lá Pra poder saber Se foi encontrado lá Pra poder depois Dar a medição Se a medição fosse Do jeito que eles dizem Bastava entregar o material E dizer mede Claro E eu desafio É um teste Como em medicina A gente sabe Em farmácia De duplo cego Pois é Aí não tem nada de cego Nesse teste Não tem nada de cego Eles vão olhando Todos os parâmetros Pra poder encaixar Alguma coisa Naqueles parâmetros Tanto é que Quando isso não acontece O negócio tá errado Claro Tá incompatível Eu desafio Esses laboratórios Todos Professor A fazer teste Sem esses dados Tem um grupo Nos Estados Unidos Que eles chamam RATE R-A-T Research of the Age Of the Earth Eles fizeram um monte De teste Mandaram pra um monte De laboratório Olha Tem uma datação Tem vários métodos Com radioisótopos Eles pegaram a mesma rocha Mandaram pra métodos Diferentes Um método Deu 516 milhões de anos Outro deu 1,1 bilhão de anos Outro deu 1,58 bilhão de anos A mesma rocha A mesma rocha A mesma rocha Pegaram rochas Recém formadas De magna Deu também Em bilhões de anos Eles usaram Potássio pra argônio Isso Potássio pra argônio Rubídeo pra estroncio 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 pra Outro elemento aqui Aí deu qualquer coisa Entre 10 mil E 2 bilhões de anos É Absurdo Absurdo Cada método Dá uma Uma idade diferente O próprio Carbono 14 É bom a gente deixar claro aqui Ele tem falhas E falhas grandes Mas As falhas dele São na casa Dos milhares de anos Isso é que é importante Sim Eu até mandei pro senhor Um artigo publicado na Science Que o pessoal pegou Pedaços de caramujos De caracóis Vivos E mandou pra fazer O rádio Carbono 14 Os caras deram datas Entre 800 e 2 mil anos O caracói tava vivo Pô Ô João A gente tá terminando É Vamos lá Acho que não vai continuar Quanto tempo faz aí Matheus? Agora tá faltando Sete minutos Faça o próximo aí Dá tempo É Tem algumas coisas Que eu quero comentar também Vou te dar mais dois minutos Então João Vai lá Aí é onde chega Aí é onde chega Porque o Pirula Fica falando De contaminação Ah não Encontra Carbono 14 Porque contamina Porque Carbono 14 Tá em tudo quanto é lugar Sai agarrando nas coisas O que é uma falácia Uma mentira Né É Pegaram 12 diamantes africanos De 6 locais diferentes Que supostamente teriam Cerca de 500 milhões de anos Mediram O Carbono 14 E todos eles Deram uma faixa Entre 50 e 58 mil anos Né É Passa o próximo Por favor E aí a outra desculpa Do Pirula E de muitos evolucionistas Cai por terra Nesse artigo Esse artigo Eu acho sensacional O cara levou um prejuízo Arretado nesse artigo Prejuízo financeiro Que quebrou o diamante Que quebrou o diamante Agora valeu a pena O que ele fez O pessoal fica dizendo Que é contaminação Contaminação Porque não pode ter Carbono 14 Em coisa de milhões de anos Sim Aí ele Até em diamante Eles dizem que teve contaminação Absurdo isso Aí ele fez o teste De contaminação No diamante Como é que é feito O teste de contaminação Você pega o material Você quebra ele De dentro De fora pra dentro E mede as taxas De fora pra dentro Se elas forem compatíveis Não teve contaminação Se a taxa de fora For maior E a taxa de dentro For menor Aí teve contaminação Aí o que o cara fez O cara fez isso Com um diamante O cara pegou um diamante Partiu o diamante De fora pra dentro Seis pedaços Mediu o Carbono 14 E viu que todos eles São absolutamente compatíveis Ou seja Não teve contaminação Diamante pra contaminar Já é a coisa mais difícil do mundo Né É E o cara faz o teste De contaminação E dá E dá que tá correto Que não teve contaminação O que é que a pessoa Quer mais Sabe E nesse teste de contaminação Ele mediu E os testes davam No máximo 70 mil anos Pra aquele Carbono 14 Que tava ali No diamante Quer dizer É uma prova irrefutável De que a idade Não tem Esse tempo Que diz que tem E os 70 mil anos Não é João Quem defende que a Terra é jovem 6 mil anos Sabe que os processos De formação de Carbono 14 Na nossa atmosfera Sofreram grandes alterações Catastrofismo Não uniformitarismo Exato É a absorção De raios cósmicos Todo ciclo de carbono Então esses processos Certamente Sofreram alterações Quem defende O dilúvio bíblico Por exemplo Diz que durante o dilúvio As condições mudaram muito Então antes Pré-diluviana As coisas estão bem Mais envelhecidas Mas envelhecida Pra 50 mil anos Não 50 bilhões 50 milhões de anos Não é João É essa coisa João Mas ó Estamos terminando Acho que a gente Agora tem uns 5 minutos E só uma coisa Bem rápida Sim, fala aí É que Nós não queremos provar Que o uniformitarismo Tá errado Isso já foi provado Isso já está provado O que a gente quer Não faz nem sentido Né João Achar que o que está acontecendo agora Aconteceu ao longo De todos Milhões e milhões de anos No passado O que a gente quer É que se revisem As consequências Do uniformitarismo É só isso que a gente quer Né Porque se revisarem Essas consequências Do uniformitarismo Acaba essa história De milhões e milhões de anos E aí acaba Essa história De evolucionismo De essa conversa De universo Evoluindo Lenta e gradualmente Dizendo que a Bíblia É alegoria Porque a gente precisa Então encaixar Os milhões de anos Lá Né João Ó João Mas tem um monte De outras evidências Eu quero citar Rapidamente aqui Né Porque Ó Os continentes A deriva continental Eles se encaixam Perfeitamente ainda Né Eu falo bastante Nisso Nas minhas palestras Tem camada De registro fóssil Que se propaga Por vários e vários Continentes Significa que Aquela fossilização Ocorreu em cima De um único continente A Pongé E se separou As camadas dobradas Não sei Acho que você tem Aí na frente A rocha dobrada Significa que Todas as camadas Dobradas Significa que Elas estavam frescas ainda Maleáveis Quando elas foram dobradas Com água O delta do rio Amazonas Foram medir A taxa de deposição Do delta Deu 6 mil anos Ele nem chegou Na África ainda Os sedimentos Que o rio lança No mar Você tem sal Nos oceanos Se fosse milhões E milhões de anos Eles dizem que Tem um equilíbrio Perfeito A quantidade de sal Que entra É a quantidade que sai Haja fé em equilíbrio Por milhões e milhões De anos O equilíbrio É perfeito O sal já devia Ou o oceano Já devia ter perdido O sal Ou já devia estar Super salgado Como um marmoto Isso por mudanças Climáticas absurdas É tem tudo Carbono 14 na Terra O campo magnético De Júpiter Júpiter é um planeta Que tem uma temperatura 120 graus Celsius Acima da temperatura Do universo É menos 153 Então ele está acima Da temperatura Do universo Mas ele emite Mais calor Duas vezes mais calor Para o universo Do que ele recebe Do sol Que está afastadão Lá Mas ele ainda É uma batata quente Dentro do freezer Gente Você põe uma batata quente Dentro do freezer O que acontece Rapidamente Ela congela Não tem jeito São várias e várias Evidências Dizem que os planetas Foram formados Aquela estrela Que explodiu Uma poeira cósmica Em volta da estrela Que foi formando Os planetas Massa de acreção O Adalto Lourenço Que nós admiramos tanto Você também é fã do Adalto Ele diz Tem planeta Vênus vira Num sentido contrário Da Terra e de Marte Tem o Netuno Que gira deitadinho Aí tem história Para tudo isso Bater uma pedrinha Aí girou o planeta Bater outra pedrinha Girou outro Aí pô Haja fé Né João Haja fé Realmente Nós temos Viu gente Foi sensacional A gente está chegando No final Agora a gente só tem Um ou dois minutos Né Paquito Dois Vamos chegar Concluindo Nós temos É uma disputa Obviamente Ninguém estava Ninguém tem Uma nave espacial Para a gente voltar no tempo Temos João Não temos Mas o que a gente tem que fazer Como é uma ciência do passado A gente tem que se valer Das evidências E vocês viram aqui No podcast anterior Com o João E agora desse Sobre a idade do universo E que nesse Idade da Terra É que as evidências São avassaladoras A gente está Atolado Afogado Abarrotado De evidências Que essa história De bilhões e milhões De anos Não faz sentido Não é João Ó João Suas considerações finais Nesse minutinho Que você tem ainda Sobre a idade da Terra É Eu queria relembrar Justamente o podcast Que a gente gravou antes Da idade do universo Que a idade do universo Ela só tem essa idade De 13,7 bilhões 13,8 Por causa da idade da Terra Como a gente mostrou No outro podcast Os astrônomos Foram tentando Correr atrás Dos radioquímicos E como a gente mostrou Os radioquímicos Partiram num princípio Absolutamente equivocado Se a gente tivesse mais tempo Eu ia mostrar pra vocês Como é que surgiu Cada camada daquela Como é que os fósseis Foram divididos É porque isso daria Mais de duas Três horas de programa O que é importante É o seguinte É a gente perceber Que existem Uma quantidade de provas Absurda Que a Terra Não tem esse tempo Que o paradigma Atual Diz dela ter E a idade Do universo Foi formada A partir da idade Da Terra Ou seja Se a idade Da Terra Está equivocada A idade Do universo Também está Com toda certeza E pra mim É mais do que provável Que a idade Da Terra Não tem bilhões De anos Muito bem João João Paulo Reis Braga Muito obrigado Pela sua presença A gente não falou Do seu livro ainda Mas o Paquito Está colocando o link Aqui www.covalpress.com Você pode adquirir O livro do João A Fé dos Ateus A gente está negociando A gente está negociando aqui Com o Pastor Arival Para ser lançado Também Em parceria Com a Ezion Não é João? A gente está querendo Lançar pela Coval E em parceria Com a Ezion Você pode adquirir O livro do João Sensacional Eu já li Muita gente Está lendo no Brasil Agora Famoso Agora também Está lá Inteligência Limitada João João muito obrigado Olha A Bíblia diz claramente Que no princípio Criou Deus Os céus E a Terra A Terra Vem antes do universo Das galáxias E a Bíblia Também diz Que em seis dias Criou Deus Os céus A Terra E o mar E tudo Que neles há No sétimo Ele descansou A genealogia A cronologia De gênesis Deixou muito bem definido Seis mil anos Então Mais uma vez Um golaço Da palavra de Deus A Bíblia de novo Sendo confirmada Um grande Deus Todo poderoso Onipotente Onisciente Chamou a existência O universo Estruturou o universo Colocando primeiro a Terra Depois todas as galáxias As estrelas No quarto dia E criou Deus O universo No quarto dia Boa fé E a boa ciência Sempre andaram Andam E sempre andarão Juntas Isso tem aprendido Aqui no Fé e Ciência Essa grande verdade Não tem? João, muito obrigado Obrigado demais Obrigado demais Assista o podcast Sobre a idade Do universo Assista o podcast Sobre a fé Não é podcast ainda O programa Fé e Ciência Sobre a fé Dos ateus Aí ficou um gosto Absurdo De quero mais A gente vai convidar A próxima vez Que o João Estiver aqui em São Paulo Para mais podcasts A gente fala mais Sobre a idade da Terra Do universo Ficou um monte De slides seus Fora, né João? Ficou Ficou Essa apresentação Tanto da idade da Terra Como da idade do universo Ela deve ter umas Duas horas e meia Cada uma E a gente está aí Com um monte de evidências A gente não sabe Se é todas as evidências Que a gente mostrou aqui São exatamente certas Mas é muita evidência A gente pode até ter Um errei Mas no conjunto Forma uma argumentação Extremamente forte Muito obrigado Pela sua audiência Assista todos os programas Fé e Ciência Os podcasts Agora Fé e Ciência Olha o nosso novo estúdio aqui É o livro Fomos Planejados A maior descoberta científica De todos os tempos Que agora a gente lançou Em parceria com a Exion Você pode adquirir na Exion Olha aí Química Na sua mais purecência Ponte preta Química O leão da tribo De Judá Química Falando de boa ciência Que confirma A nossa boa fé Muito obrigado Pela sua audiência Até o próximo podcast Fé e Ciência E aí E aí Obrigado.